Para já, seguimos até às redes sociais, vamos criar imagens apelativas? Vamos a isso. Vasco, bem-vindo! É com muito prazer que te recebemos uma vez mais, depois daquela fotografia espetacular que tiraste 360 graus. É verdade, fez grande sucesso e faz muito sucesso esse formato, tanto em foto como em vídeo 360. Olha, e tu hoje vens aqui com um desafio e com algo que me parece que toda a gente em casa, pelo menos todos os amantes, que são cerca de 98% da população, que gosta de redes sociais, ou 95% ou 90%, não interessa, mas que estão sempre à procura daquela fotografia certa, atrativa, apelativa para as redes sociais. Tu hoje vamos falar de alguma em especial? Sim, trazemos aqui três ferramentas muito simples para criar imagem. Existe naturalmente o Photoshop e outras ferramentas mais profissionais, mas para quem não tem essas competências, temos três soluções muito simples, mesmo para quem é um profissional, para conseguir produzir rapidamente. Então, uma das ferramentas é o Canva, portanto, basta dirigir no seu site. Canva? Canva, canva.com. Exatamente. Nunca tinha ouvido falar. Esta ferramenta é grátis, ou a maioria dos modelos aqui disponíveis são grátis, existem alguns que também são pagos, mas se tivermos tempo posso explicar um pequeno truque para não pagar. Não é nada de ilegal, é legal, mas há forma de não pagar. Então, está aqui assinalado. Nós temos uns rubriqueiros, olha, ontem tivemos... Ai, estava a falhar o nome, a Carla, a Carla Sepulva, que veio da Guiné, trouxe mangas e laranjas na mala, sem dizer nada a ninguém. E depois contou-nos, contou-nos aqui na televisão, que é um sítio super discreto. Hoje vem-se do palado como baixar uma aplicação que se paga de forma gratuita. Não pagamos, super discreto, mas ninguém nos ouve aqui, não é... Ninguém nos ouve, portanto, está tudo dentro da lei. É tudo legal, o que vamos dizer. Tudo legal. Então, está assinalado com este quadrado vermelho, os formatos mais interessantes, mas este canva.com, que tem já agora a aplicação para iPad, gostas tanto desse formato, portanto, pode-se instalar a aplicação e trabalhamos também aí. Sim. Podemos criar vários formatos. Por exemplo, uma capa para o Facebook, seja para a página ou para o perfil. Uma publicação no Facebook, uma publicação no Instagram, ou, muito interessante, criar um currículo através deste template. Ah, sério? Um currículo visual, ou seja, toda a gente envia o tradicional CV, provavelmente também tem o LinkedIn, mas o CV em imagem não tem, e isso marca a diferença no meio do mar de CVs que toda a gente recebe. Portanto, destaco estes três, mas agora, depois podem e devem explorar outros formatos que têm aqui uma apresentação de PowerPoint, uma carta, um Twitter, uma apresentação, Pinterest, enfim, tem aqui muitos, muitos formatos. Destaco estes. No próximo slide, temos também outros templates interessantes, por exemplo, uma capa no Facebook, mas para um evento. Enquanto que a capa da página do Facebook são 851 pixels por 315, ou aliás, eram, por acaso hoje saiu uma novidade, calha bem aqui para o programa, isto está sempre tudo a mudar. Está sempre tudo. Agora, 828 pixels por 315 pixels. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que está um bocadinho mais curta. Ah, ok. Ou seja, utilizem... Estás a ver, Vax? Estás a dizer sempre isso para pessoas como eu perceberem. O que é que quer dizer em português, não é? Claro, o que é que quer dizer em português? Pronto, é que é mais curta. A diferença não é muita. Mas havia fotografias que não davam para ser capa, porque não tinham... Não tinha dimensão suficiente, exatamente. Tem uma vantagem que o Canva, para além de ter estes templates, tem já as medidas exatas de todas as redes sociais, que são dezenas e que depois, dentro de cada rede social, há vários formatos. Portanto, tem a medida certa. Não temos que preocupar com estes pixels. Há coisas mais importantes para pensar. Se eu vim aqui, cria a capa ou cria a publicação, tens medidas certas. Por exemplo, para um vídeo no YouTube, nós podemos escolher qual é a miniatura do vídeo do YouTube ou carregar uma miniatura. Então, podemos carregar aqui a miniatura, a capa do YouTube, a capa do Twitter, de Google+, por exemplo, e-mail marting, para campanhas de e-mail marting. Também temos ali o header do e-mail marting. Também é interessante, exatamente. Exatamente. E depois, uma muito interessante, para fazer publicação no Facebook, também tem outras medidas diferentes. É diferente da capa do evento ou da capa da página. Ah, isto tem muita medida. É muita medida. E por isso é que não tem que se preocupar com medidas. É basta sair esta ferramenta e conseguem criar. Só que um pormenor. Um evento no Facebook tem medidas diferentes de uma página de Facebook. E por isso é que, por vezes, as imagens no evento não é mesmo. Ok, vamos parar com as medidas. E vamos agora à ferramenta. Depois de entrar na ferramenta, tem vários painéis. Então, estamos a ver quatro painéis. Fantástico, não é? Aqui podemos ver os templates. Tem centenas de templates. Alguns dos jovens câmaras, que agora já podem falar, porque eu vou fazer uma pergunta, conheciam este coiso? Olá! Constança! Conhecias? Pois! Nem os jovens conheciam o clássico. Agora já conhecem! Muito bem! Fantástico! Só a agradecer. São tão educadinhos. Tem aqui várias formas que podem também escolher. Blocos de texto, fundos. Podem fazer upload do logo da empresa, do negócio. Enfim, podem descarregar do Facebook. É tão fácil utilizar como trabalhar no PowerPoint. Por isso, qualquer pessoa, quase qualquer pessoa vai conseguir. Eu consigo. No próximo slide, por exemplo, criar um CV. Dá para criar várias páginas. Tem aqui uma e depois passa para a segunda. Em que, visualmente, mostramos facilmente as competências da pessoa. Estás impecável nesta fotografia. Já estive melhor. Já estive melhor. Não está mal. Não está mal. Depois temos ali os contactos. Temos também as áreas de competências, interesses, etc. Podemos escolher aqui os vários templates. Muitos viram. E tem, como eu tinha referido... Qualquer um designer, então, hoje em dia. Exatamente. Qualquer pessoa consegue criar aqui. Basicamente, concluindo e resumindo e baralhando, nós que achávamos tudo de espetacular que os designers faziam, nós vamos conseguir fazer. Continua a ser importante o trabalho do designer. Lá, ninguém está a tirar mérito. Exatamente. Não vamos despedir ninguém. Mérito. Mas, se não tivermos competências nem tempo, podemos fazer aqui com estas possibilidades. Exatamente. Um exemplo de uma capa de Facebook, que tem a vantagem que fica logo com esta imagem para sabermos o espaço que vai ocupar, portanto, não falha. E na próxima imagem, temos também exemplo de uma publicação no Facebook, por exemplo, a comemorar, que tem x-likes, também é interessante. Depois temos ainda no próximo slide, também uma publicação para o Facebook mais composta, com logo, transparente, com blog, com uma imagem e com um link. Muito giro. Portanto, mais composto. www.cava.com Canva.com Por que Canva? Por ser a tela, não é? Portanto, ser a área de desenho. Que não tem a ver com o Canvas, que é uma outra coisa que acabamos de falar no programa. Do Facebook. Canvas do Facebook. Nem com o Canvas do modelo de negócio, porque também é um outro assunto. Portanto, há aqui nomes muito parecidos. Portanto, o conceito de Canvas é uma palavra que, como se eu tenho que fixar, porque é importante. É mesmo importante. É mesmo. Aqui um exemplo de uma miniatura do YouTube. Foi um vídeo que fizemos. E depois fizemos aqui a miniatura personalizada, com um bocadinho mais de estilo. No próximo slide, temos também o exemplo de uma infografia, muito utilizada, por exemplo, para o Pinterest, para colocar num blog ou outra comunicação. Podemos criar facilmente. Portanto, nós vamos lançar em breve, nós, a equipa do Olá Maria, um desafio aos telespectadores. Podemos fazer uma coisa gira no Canva. Excelente ideia. É uma excelente ideia. Rita. Aquele da família? Os pescoitinhos em família? Vamos utilizar o Canva. Podem começar já. Depois temos, para terminar... Desculpa, Vasco. Antes de terminar, tens alguém na tua família que faça pescoitos espetaculares? Tenho muita gente. Não sei se será ao nível dessa competição, mas vamos ver. Mas acho que pode vir ao programa? Vou ver. Se eles têm interesse e competências para isso. Acho que sim. Ok. Mas vejo mesmo. Pode ser o primeiro. Talvez eu não seja a pessoa com as mais competências para essa área. Não, tu vais acompanhar e explicar. Sim, para provar também, para ver se as competências realmente se validam. Para essa área, acho que possível. E assim, Pedro Lino, Luís, Rita e Mariana, temos a primeira família em competição. E para tirar fotos e pôr nas redes sociais e digital, aí posso ajudar. Tudo. Para terminar, temos aqui duas ferramentas. Uma é o Pixlr Editor, a outra é o Pixlr Express. A Pixlr Editor, como vamos ver no próximo slide, é idêntico a um Photoshop. Temos aqui uma imagem que nunca vimos. Ah, que coisa mais linda. Esta imagem, portanto, é neste link, pixlr.com.br editor. E esta interface é parecida a um Photoshop. Sim. Digamos que é um Photoshop grátis. Está em português e vários idiomas, como o Photoshop também está. E não tenho que instalar nada e consigo editar imagens, filtros, remover fundos, remover objetos. Enfim, todo o tratamento de imagem online. No próximo slide, vamos ver um exemplo muito simples em que basta com esta ferramenta, removemos a cor de fundo. Fomos aqui a esta opção e removemos o fundo. Mas tem imensos filtros, imensas ferramentas, tudo online, grátis e fácil de trabalhar. O Pixlr App Express, como vamos ver na próxima imagem, permite estilizar imagens. Então temos aqui várias categorias de estilos. Filtros. Exatamente. Digamos que é um Instagram com esteroides. Dentro de cada categoria destas, tem dezenas de filtros. Portanto, estamos a falar de largas centenas de filtros. E estamos só na categoria efeitos. Se formos no próximo slide, vamos até a outra categoria. Portanto, aqui temos um exemplo de um efeito, que o Instagram também tem. Posso selecionar aqui a opacidade do efeito. Posso escolher efeitos aleatórios. Tocar neste ícone, dá efeitos aleatórios. E no próximo slide, vamos ver também na categoria overlay. Portanto, sobreposição, tem também dezenas de categorias para colocar imensos materiais. Também existe para aplicação. Aliás, eu descobri que foi pela aplicação, tentava explorar aplicações. E é muito, muito fácil. Com o dedo, conseguimos produzir nestas imagens. Pixlr Express. Pixlr Express. Pixlr Express. A anterior era Pixlr Editor. Esta é o Pixlr Express. É da mesma empresa? Gratuita. Gratuita. Exatamente. Já agora, aquele truque para não se pagar no outro Canva. O que acontece é que no Canva, aquilo que se paga não é o layout. Não é o template, é a imagem. E, portanto, se tiverem algum modelo pago, o truque consiste em retirar a imagem e colocar outra. E, naturalmente, se calhar já é o que íamos fazer, porque íamos colocar outra imagem. Claro. Então, o que é pago no Canva são as imagens. Acontece é que, se calhar, nós vemos que é pago e achamos que não há forma. Portanto, retiro a imagem. Há forma. Retira essa imagem e coloca a outra. E já não pagam e não estão a fazer nada de errado. De legal. Exatamente. Eles só vendem as imagens. Olha que gira. Temos um outro exemplo, também com um outro efeito. E depois temos também um outro slide, também com um outro efeito. Também gosto muito. Grandes efeitos. Grandes efeitos. Vasco, deixamos então aqui funcionalidades úteis para as pessoas conseguirem fotografias apelativas para as redes sociais. Muito simples, com acesso gratuito. E acho que lá a gente vai aproveitar no futuro e vão começar a explorar canva.com e... Pixlr Express. Muito bem. Antes era editor, agora... Tens duas. Tenho editor e tenho express. Este é mais recente. Exatamente. Ok. Vasco, gostei imenso de te receber. Obrigado. Fica prometido que vais falar com os teus familiares. Fica prometido. Blachas de qualquer estilo. Eu não sou propriamente muito exigente. Gosto de coisas boas. Ok. Está certo. Está com cuidado. Muito obrigado. O Luís estava a dizer que eu não ia ser muito exigente. Ok. Ninguém é exigente então. Não. É de chato à vontade. Ok. E não preciso ter experiência em televisão nem fazer nada em televisão. Eles vêm à minha casa, a minha casa e a casa de todos da equipa. Olá, Maria. Muito bem. E eu estou a convencer o Vasco, a olhar para o Vasco, mas também todos os que estão aí desse lado. Em breve colocaremos este desafio na página Facebook do Olá, Maria e também do Porto Canal. Nós queremos que venham cá cozinhar as bolachas da família. Bolachas, bolo, o que quiserem. Queremos, é um momento em família e eu conto com a vossa participação. Nós somos todas pessoas muito informais, super descontraídas, muito acolhedoras e estamos mortos por vos receber. Portanto, não percam a oportunidade. Fiquemos em frente.